A Faculdade Cidade de Coromandel realizou na manhã de hoje a Bússola, evento que reuniu diversos estudantes. A Daniela Rodrigues é aluna do terceiro ano do Colégio Alireval e veio prestigiar o evento em busca de conhecimento. Bom, faço parte do terceiro ano do Ensino Médio. Estou participando hoje do evento desenvolvido pela Faculdade Cidade de Coromandel, a Bússola, né, que possibilita a nós alunos estar conhecendo a ampla variedade de cursos e as atividades desenvolvidas por cada curso. Eu achei o evento bastante atrativo, né, interessante para nós alunos que estamos ainda em dúvida do que escolher. A Faculdade Cidade de Coromandel oferece vários cursos, a gente pode estar escolhendo entre esses cursos e conhecendo eles, né, através desse projeto. Então eu quero parabenizar a FCC pelo projeto. Os cursos de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, educação física, bacharelado e licenciatura, engenharia agronômica, medicina veterinária, pedagogia, psicologia e ciências contábeis chamaram a atenção do estudante Lucas Garcia. Eu sou aluno da região e é a primeira vez aqui na Bússola, projeto desenvolvido pela Faculdade Cidade de Coromandel, no qual foram apresentados vários cursos para a gente. E desses cursos o que mais me chamou a atenção foi da educação física, área no qual mostrou a anatomia para a gente, mostrando diversas partes do corpo humano. Foi explicado tudo para a gente e isso ajuda bastante no desenvolvimento e para poder escolher o nosso curso, porque é muito difícil. E esse projeto da faculdade, a Bússola, ajuda bastante a gente nisso, no qual é um projeto muito dinâmico, que envolve os alunos definitivamente com a faculdade, chamando assim bastante a atenção de todos. A FCC oferece nove cursos em diferentes áreas, todos com aulas no período noturno. A coordenadora acadêmica da faculdade, Angelita Valadares, fala sobre a importância de se mostrar aos estudantes do Ensino Médio de Coromandel e região um pouco do que eles vão experimentar na faculdade. O evento que está acontecendo hoje na Faculdade Cidade de Coromandel é a Bússola FCC e tem como objetivo apresentar a instituição para todos os alunos do Ensino Médio. Hoje, os alunos dos nossos cursos de graduação da Faculdade Cidade de Coromandel estão apresentando as atividades que são realizadas durante todos os cursos. A Cidade de Coromandel